Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. E esse é o nosso gostoso bate-papo semanal, agora gravado remotamente com cada um na sua casa. É também a maneira de saber o que rola no mundo da gastronomia. Muito bem-vindos! O australiano, ele chegou no Brasil há exatas duas décadas. Não vinha direto de seu país natal, mas da Inglaterra, onde trabalhou em restaurantes de Londres. Na chegada ao Brasil, deu expediente no buffet Ginger, um dos melhores que a cidade conheceu. E era tocado pela maior cronista gastronômica do Brasil, Nina Horta. O voo solo veio com o Drake's Bar, que seria inaugurado em 2004 no Centro Brasileiro Britânico, em Pinheiros. Depois foi a vez do 9 às 9, no mesmo bairro. Uma mistura de café, lanchonete, bar e restaurante. Foi transformado, pouco depois, em 12 bistrô, que acabou virando uma hamburgueria. Em 2016, associou-se ao bartender Jean Ponce para montar o Guarita Bar, dedicado aos coquetéis autorais clássicos e a pizzas e petiscos como o Bolovo. Dois anos atrás, surgiu o Guarita Burger na Consolação. Seu mais recente negócio é o Pérez no Brooklyn, aberto com Jean Ponce e também com Henrique Azeredo, que concebeu o modelo de lanchonete. Nada de hambúrgueres gourmets desta vez. Os disquinhos de 40 gramas são um sucesso e foram parar até em Dark Kitchens. O nosso convidado deste episódio é Gregor Casley, o Greg. Muito bem-vindo, Greg. Muito obrigado, Ronaldo. Tudo bem? Tudo ótimo. Agora, me fala uma coisa. Como eu falo, é Pérez, Pérez, eu não sei como pronunciar o nome direito. Como o seu nome é difícil. Você pode começar por tudo isso. Então, em inglês, fala Pérez, né? Aqui tem várias formas de falar. Eu acho que a gente já ouviu falar em vários jeitos. Pérez, pétis, pétis. Então, eu acho que o jeito que melhor faz sentido para você está tudo bem. Está valendo. E o seu nome? Ah, eu vou pelo Greg. A minha mãe ainda me chama de Gregor. Ah, é? Mãe é sempre assim, né? Vender hambúrguer é um negócio da sua vida? Ah, eu ali virou, né, Ronaldo? Eu acho que a vida leva a gente para vários caminhos, né? Eu tinha um grande sonho quando eu virei cozinheiro, quando eu comecei nesse mundo, de trabalhar em autogastronomia, de trabalhar em restaurante Michelin, de ser o melhor chefe do mundo, de tudo isso. Acho que a minha vida vai te trazendo pessoas, conhecendo coisas novas e você vai seguindo esse caminho. No momento, eu estou muito feliz, né, com esse rumo de vida que me trouxe para hambúrguer. Mas eu acho que um dia, lá na frente, talvez eu volto para ter um restaurante de novo, né? Talvez num fine dining, mas num lugar pequeno, talvez no interior ou na praia, onde que possa colher legumes, tudo mais, e fazer uma coisa que realmente toca o meu coração, assim, né? Mas, no momento, eu estou muito feliz. Essa história que você tem com a praia é mais ou menos antiga, né? Você sonha em ter um lugar na praia? Ah, com certeza. Eu acho que a Austrália é uma grande praia, né? Tudo bem que não é só praia, mas acho que 95% das pessoas moram na praia, então é perto da praia. Então, a gente é muito praiano. Morando em São Paulo, é engraçado, né? Tão perto da praia, mas a gente consegue muito pouco, né? Pelo menos eu não consigo descer com a frequência que eu queria. Mas, é, sim, com certeza. Eu sonho num dia, tenho um restaurante com vista por mar, servindo peixe, legumes da região, eu acho que isso seria um sonho. A marca, a Petis, ela cresceu bastante, né? E vocês têm associação hoje com Dark Kitchens. Quantas Dark Kitchens é uma só, é uma rede? Como que é essa história? Aliás, eu entrevistei o Andrés Andrade aqui no início da pandemia, foi o primeiro programa, e ele falava que era um sucesso, e estava expandindo mais cozinhas e que a marca vendia muito bem, né? Como funciona isso? Começou com unidade na Rebouças, né? Faz, eu acho que umas sete meses, e hoje em dia, hoje a gente conta com cinco Dark Kitchens, né? Que a Mimic opera, né? Então, eu, no começo eu passei a ensinar todos esses processos de nosso hambúrguer para eles, e eles, eles que colocam tudo isso em prática nas Dark Kitchens, né? Então, eles que operam totalmente essa parte de delivery, né? Então, eu, eu acho que a gente nunca tinha muito interesse em focar em delivery, né? Isso não é nosso negócio, é. Então, eu acho que como eles investiram totalmente nesse lado de delivery, acho que fazia mais sentido deixar mais na mão deles, né? Deixar eles tocando nesse processo. Então, eles têm uma estrutura muito grande, assim, atrás, e conseguem fazer que todos os processos são perfeitos, que a parte de CX também, eu acho que é muito bem feito. Então, essa parte de delivery, eles conseguem tocar, eu acho que melhor que a gente, que a gente tocaria. Então, para a nossa marca, acho que faz muito sentido a gente focar nas lojas próprias, né? De rua, e eles focam nessa parte de delivery. Obviamente, uma vez por mês, a gente tem reunião com eles, eu estou toda semana também lá testando receita, provando as coisas, passando nos deliveries para ver se está tudo sendo feito de acordo. Mas, acho que para a gente é uma mão na roda, né? Eles fazem essa parte, assim, de delivery para a gente. Quantas lojas próprias vocês têm? A gente está com duas lojas próprias, né? Que é o primeiro aqui no Brooklyn e Itaim. E logo mais, estamos indo para o Pinheiros, né? Rua dos Pinheiros. E quantos hambúrgueres você vende por mês nas suas lojas, né? Porque elas hoje estão operando também por delivery, né? Não tinha... Agora que veio a reabertura, né? É, então, a gente ficou nas lojas nossas, né? Tanto do Itaim quanto do Brooklyn, a gente ficou dois meses fechado. Acabou fechando um pouco antes, assim, que tudo começou. Acho que foi dia 15 ou 16, né? De março, e como a galera estava fazendo aglomeração, assim, não tinha muito como controlar a fila. Eu acho que todo mundo naquele momento ficou com bastante medo, né? Então, a gente achou melhor fechar. Não tem nem delivery. Não, delivery continuou, né? O delivery, eles tiveram um processo, eles continuaram o tempo todo. Nunca parou o delivery, né? Mesmo nas suas lojas. Não sai delivery da loja. As lojas próprias é só para consumir no local ou pegar e levar embora, né? Você pode comer na praça, pode comer no carro, pode comer mais... Mas da loja física não sai delivery, né? Isso é totalmente focado nas coisinhas de delivery, né? Que tem uma estrutura para motoboy. Quantos hambúrgueres você tem vendido por mês nessas Dark Kitchen? Você tem um controle? Dark Kitchen, eu acho que varia um pouquinho, né? Mas acho que mais ou menos 45 mil hambúrgueres por mês. 45 mil por mês? É, em cada Dark Kitchen, em média, né? Em cada uma? É. Nesse momento, né? Agora, por exemplo, a loja está vendendo menos, mas a gente chegou a vender na loja 40 mil unidades. Aqui na loja de Brooklyn, no mês. Como você acabou sócio de Jean Ponce? Me parecem universos tão diferentes. Conta essa história. Então, nem eu lembro disso direito. Acho que ficou uma coisa tão natural que eu tenho que caçar lá pra lembrar como isso aconteceu. Eu acho que eu estava no 12. Meu sócio, Daniel, né? Que sofreu um acidente. Estava lá com ele fazendo uma... O Jean estava trabalhando numa empresa de whisky. De bebidas quentes. Eu não lembro o nome da empresa. Aí eu cheguei lá e foi apresentado o Jean. A gente começou a conversar, nós três. O Jean queria sair desse mundo de ser representante de bebidas e tudo mais. Aí a gente começou a planejar e fazer um bar de drinks em cima do 12. A gente ia fazer uma reforma na andar de cima e fazer meio que um bar exclusivo, assim, de drinks. com petisco e tudo mais. Aí, se a gente fizesse isso, a gente teria de alugar um lugar pra funcionário ficar. Pra trocar de roupa, pra ter um espaço pra jantar. Que a gente acabaria ficando sem lugar. Aí eu comecei a procurar ponto perto. E acho que no primeiro dia procurando, eu achei a esquina lá onde fica a guarita. Na minha cabeça, quando eu vi aquilo, eu pensei, nossa, isso eu falei uma pizzaria incrível. E eu sempre tive um sonho de ter pizzaria também. Quando eu mostrei pro Jean, ele... Você tem vontade de fazer cozinha sofisticada, tem vontade de ter pizza e faz hambúrguer. Mas faz pizza também. Então, mas o pizza, viu? Porque um dos primeiros empregos que eu tinha foi num restaurante com um chefe italiano. E eu sempre meio que... Eu sempre gostei muito de pizza depois dessa experiência. Então, meio que coloquei no fundo dos objetivos. E um dia eu vi o lugar e falei, pensei, nossa, aqui seria uma pizzaria incrível. Aí eu mostrei pro Jean e ele queria fazer bar. Mas a gente ia fazer um bar mais simples, né? A ideia era deixar o bar em cima do 12 como mais sofisticada. E esse que hoje existe guarita ia ser um bar de cerveja. A galera fica na calçada, serve pizza. No final, eu acabo não rolando o bar em cima do 12 e acabou rolando guarita. Que começou muito simples, né? Aquela guarita é o de sério, né? Que é a guarita mais antiga de Vila Madalena. Não tem como te falar se essas informações são confiáveis ou não. Mas o guardinho da rua fala isso. E acabou acontecendo, virando guarita, né? Então, ele começou muito mais simples. A gente colocou o dinheiro que a gente tinha pra construir. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Obra, obra, obra. E hoje em dia, eu acho que é um lugar muito mais confortável. Muito mais estruturado que era naquela época que a gente abriu, né? Acho que tinha uma mesa na calçada. Duas mesas lá dentro. Galera encostada no bar. E a gente foi comprando cadeira, mesa. Mas foi muito legal. Você tinha lá no 12 bons hambúrgueres. Isso eu me lembro bem. Já tinha também uma culinária que namorava. Culinária inglesa. Culinária australiana, de alguma forma. Que também... Culinária australiana é uma culinária que é uma mescla de coisas, né? Tem várias origens. E aí, o hambúrguer continuou na sua vida. Porque você multiplicou. Antes de ter o Pérez, você abriu o guarita burger, né? Sim, o 12 virou hamburgueria, né? Acabou que... Eu acho que São Paulo começou a ter uma moda de hambúrguer, né? ZD, vários lugares. O Meats. Começou a bombar desses hambúrgueres gourmet. No começo, a gente tinha dois no cardápio. Mas começou a sair muito hambúrguer. Aí, eu fui acrescentando, acrescentando. Aí, um dia, eu pensei... Não tá saindo os pratos. Vou virar hamburgueria. Não tirar tudo. Tô gastando com língua. Tô gastando com rabada. Tô gastando com não sei o quê. Peixe, barará. Então, virou hamburgueria. Com hambúrguer alta. Até no Drake's, a gente fazia hambúrguer, né? Tinha as mesmas dois hambúrgueres que tinha quando começou o 12, tinha no Drake's. Quando abriu em 2004. Então, meio que eu nem penso. Se você me perguntasse, dez anos atrás, se eu imaginasse que isso ia acontecer, com certeza não, né? Mas foi uma coisa que, como falei, foi acontecendo, né? Com a abertura do Guaritaburga, eu comecei a não conseguir mais comer um hambúrguer grande. Eu acho que de tanto comer um hambúrguer grande, eu comecei a ficar... Eu não descia, eu conseguia... Entupei a barriga, eu ficava cheio. Eu comecei a pensar em fazer um hambúrguer menorzinho, né? E também viajava fora e via que isso estava acontecendo muito lá fora. Essas hambúrguer menorzinhas, meio que voltando para as origens. E a ideia do Guaritaburga era isso, né? De fazer um hambúrguer menor que... Acho que às vezes, quando eu comei um hambúrguer grande, meio que é exagerado, né? Assim. Então, a ideia era essa, né? Eu comecei a gostar muito mais de hambúrguer menor do que burguer maior. Você também ficou conhecido como o rei do Bolovo, né? Você teve o petisco premiado em 2016 por Veja São Paulo Comer e Beber. Foi o número um da cidade na época, né? Por que o Bolovo faz tanto sucesso? O que tem o seu Bolovo diferente? É, eu não sei. No 12 também a gente tinha o scotch egg, né? Então, o scotch egg é de origem inglês, né? Com carne de porco, aquele gema mole. Aí, quando eu abri o Guaritaburga, a gente queria muito uma coisa com mais raízes brasileiras, né? E eu comecei a... Eu fazia muito evento no interior de São Paulo. E uma vez, uma pessoa comentou numa foto que eu tinha no Instagram, mas tá até hoje lá os comentários do cara falando que a melhor Bolovo do Brasil fica em Serquilho. Que esse Bolovo que você faz não chega às pés. Isso ali nunca tinha comido, mas ele decidiu escrever isso, né? Aí eu expliquei que era um scotch egg, que não é Bolovo, mas a próxima vez que eu passasse pro Serquilho, eu ia parar nesse bar do Haroldo, que chama, e como é o Bolovo dele. Eu fiz isso. Eu fui até o bar do Haroldo, acho que eram umas duas horas da tarde, e não tinha Bolovo. Aí eu perguntei, você tem Bolovo? Me falaram que o Bolovo daqui é muito bom, não sei o quê. Ele falou, ah, não, minha mulher que faz, mas ela faz de manhã, a gente faz uns dez por dia, quando acaba, acabou. Então você tem que chegar antes de meio-dia. Passou mais quatro meses, eu voltei pra Serquilho, porque a gente tinha outro evento em, acho que era Bocutacu. Bocutacu. Isso. Bocutacu. Cheguei lá e provei o Bolovo, e realmente é muito bom, mas é o Bolovo brasileiro, né? Não é o scotch egg. Então eu pensei, nossa, é muito bom esse Bolovo, mas se o gemma era muito cozido, a carne não tinha muito tempero, tinha muita massa de coxinha, aquela massa muito grossa. Aí eu pensei, ah, se eu posso fazer uma homenagem, né, esse Bolovo brasileiro, só que dá uma, né, cozinha o ovo um pouco menos, menos massa de coxinha, tempera a carne um pouco mais. Então foi assim, mas por que virou febre assim, eu não sei. Bom, então é um Bolovo de autor, de qualquer forma, que é o que você queria fazer. Agora, quando você estava lá no Drake's, no Centro Britânico, você teve uma proposta bem autoral, que era juntar um pouco de culinária brasileira, culinária inglesa, até tinha uns toques australianos, tudo na mesma panela, no mesmo cardápio, né? E é isso que você pretende retomar, se você tiver um dia um restaurante autoral, ou você pensa em outra coisa? Não, eu acho que eu pensaria em outra coisa, Arnaldo. É que eu acho que como cozinheiro também, a gente vai conhecendo muitas coisas, como indo fora, viajando, a gente vai evoluindo, né? Então eu acho que hoje em dia eu farei uma coisa muito mais simples, talvez, menos ingredientes, menos temperos, eu acho que eu farei uma coisa muito mais simples, com menos influência, assim. Mais limpa. Mais limpa, sim. Aquilo era mais um pub, né? Então, você vê aqui, comida de pub, eles pegam curry indiano, torta inglês, tem muito fish and chips, é muita mistura, assim, né? Mas, se eu fosse fazer um restaurante hoje, eu não teria esse tipo de mistura. Tudo tem a sua marca, né? Embora seja uma torta de cordeiro, seja um curry, você põe a sua marca, você nunca faz exatamente algo aleatório, né? Não, com certeza, né? Sei lá, quando eu tinha o Drake's, por exemplo, nem tinha todos os ingredientes aqui no Brasil que tem hoje, né? Era muito mais difícil, né? Então, tinha vezes que teve que comprar, sei lá, um curry tailandês na Liberdade e mistura com outros ingredientes pra dar mais frescor, né? Então, acho que hoje seria mais fácil, assim, mas o Brasil, acho que ele melhorou muito, né? De 20 anos pra cá, em termos de acesso a ingredientes e temperos e tudo mais, né? Quando era mudando completamente de assunto, você continua jogando críquete? Claro! Eu sou o capitão da seleção brasileira de críquete, né? Não sei se sabe disso, mas sempre joguei, inclusive é um esporte que está crescendo bastante aqui. A gente tem muito projeto social, principalmente em postos de caudas, né? Que é três horas daqui, a gente tem 40 projetos de crianças carentes que jogam críquete, mais de 5 mil pessoas. Postos de caudas é a única cidade do Brasil que tem um esporte que é mais popular que futebol. E esse esporte é críquete, é muito... Se você for para Poças, é muito popular lá, tem um centro de treinamento, é incrível o projeto. Seleção feminina, que metade das meninas são de Poças, e metade são do Brasília, eles já foram 4 ou 5 vezes campeão sul-americano de críquete, sub-17, sub-19, também já foi dois anos atrás. Então, está crescendo. Falta muito ainda, mas a gente vai crescendo. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Qual o pior hambúrguer que você já comeu? Ah, eu acho que qualquer um desses de sardinha que tem na lanchonete, assim. Isso não me desce. Qual o erro mais frequente que você costuma observar nas hamburguerias alheias, não na sua? Não esquentar o pão. Não torrar o pão, não deixar o pão quentinho. E na sua, tem algum erro? Ah, eu acho que como tudo, se a gente erra, a gente acerta. Já errei muito, né? Mas eu acho que o bom é consertar, tentar consertar esses erros, né? Além do Guarita e do Pérez, qual outra hamburgueria você indica em São Paulo? Vale uma só. É, o meu hambúrguer favorito, se eu pegasse, que a gente vai passando por fases, né? Sabe que eu gosto muito do dock burger, lá em Tatuapé. Dock burger no Tatuapé. Muito bem. Fora da rota completamente, mas óbvia. Gostei. Qual o seu prato mais autoral? Ah, não sei. Eu vou falar de hambúrguer, né? Porque lá no Tuel, eu vou fazer um hambúrguer de porco, com vieira salteada, molho de roicim, e eu gostava muito daquele mix de sabores, né? Então, talvez, talvez seria isso. E era muito bom mesmo, porque um olho chinês, uma vieira, era mar e terra, com um olho asiático, né? Isso. Nossa, era uma delícia. Nós vamos agora para a nossa sessão Receitinha. O que sai do caderno do Greg para os nossos ouvintes, que, aliás, estão no mundo inteiro. Então, eu vou fazer... É meio que uma homenagem ali no horto, inclusive. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no Bife Ginger, eu fiz uma salada de beterraba, e, por alguma razão, eu levei uma vez uma salada para ela comer lá em cima, e fiz uma salada num evento de beterraba. E ela começou a falar que eu só fazia beterraba, né? Então, ela começou a falar é o rei da beterraba, só faz beterraba, só me traz beterraba. Então, hoje eu vou fazer uma salada de beterraba, que é bem simples, na verdade. E a gente pega a beterraba, embrulha em papel alumínio, assa no forno, mais ou menos a 180 graus, em cima de sal grosso, né? Para não queimar a beterraba. Por quanto tempo? Até cozido, uma hora, mais ou menos, porque ele demora um pouquinho, mas ele pega muito mais sabor assando do que fazendo no pano de pressão, por exemplo, ele pede muito sabor. Então, a gente faz assado, deixa resfriar, fica a temperatura ambiente, não coloca na geladeira. Aí eu vou cortar essa beterraba, coloco num prato, pega um vinagre balsâmico envelhecido, um pouco de azeite, regar, né? Sal, tempera com sal, pega um pão de fermentação natural, dá uma torradinha no pão, também com azeite, rasga ele, coloca em cima da beterraba, gorgonzola também, ou coloca salpicar com bastante gorgonzola por cima desse beterraba e por finalizar um pouco de mangelicão em cima. Então, isso seria o saladinho de hoje, em homenagem à Nino Horta. Muito bem, você sabe que ela me falou uma vez, olha, tem um moço aqui, a gente conversava muito, né? Tem um moço aqui que ele é muito talentoso, mas ele vai me escapar logo. Eu não sei se você lembra disso, ou se a gente já conversou isso, mas a primeira vez que eu conheci você, você trabalhava na gaveta mercantil, eu acho. Isso, a gaveta foi pra lá em 2000. É, a Nina falava, nossa, eu gosto muito da coluna do Arnaldo, na revista e tal. Então, aí eu comecei a comprar essa revista pra ler, e isso foi um dos jeitos de eu aprender português, né? Comprando essa revista, lendo as matérias, e depois a gente conheceu na escola do Lohan, acho que ele fez um almoço mostrando capivara, e a gente estava sentado, eu, Nina e você junto numa mesa. Não sei se você lembra disso, mas foi a... Você sabe que você puxando assim, a história da Gazeta, você não tinha me contado, mas essa apresentação da capivara, sempre que tinha um produto, assim, o Lohan fazia apresentação, né? E eu me lembro desse almoço, porque eu tive alguns com a Nina, como a gente estava muito bem, as pessoas sempre botavam a gente junto. É, muita saudade dela, né? Muita, muita. Eu sou Arnaldo Lourençato, e recebi hoje aqui no nosso estúdio remoto, Gregor Casley, o Greg. Muito obrigado, Greg. Obrigado a você, Arnaldo. É um grande prazer. Antes de encerrar, fica uma dica muito especial. Para receber notícias quentes e ter ótimas notícias com muita criatividade, basta assinar o conteúdo da Vejinha no link. Assineabril.com.br barra podcast VGSP. Aliás, não deixe de consultar o site da revista, que está levíssimo e lindão, cheio de novidades, sempre pra você. Até a próxima sexta. Um abração a todos. Tchau, 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 tchau Obrigado.